Bom, no primeiro caso de hoje nós temos o grupo terrorista 300 do Brasil, liderados pela criminosa Sarah Winter, esse aqui eu já julguei, esses terroristas canalhas que soltaram fogos de artifício e seguraram cartazes em frente ao STF, que tipo de monstros são esses? Que tipo de monstro é capaz de segurar cartazes ofensivos em frente ao STF? O que é isso? O que é isso? A democracia no Brasil, ela corre um perigo como nunca correu antes, a democracia no Brasil ela sangra nesse país, sangra. Então eu determino que o grupo da criminosa Sarah Winter, que é composto por Érica Viana, professora de creche, tem 1,50m, 38kg, Emerson Mito Show, cantor e dançarino de axé em Salvador, Arthur Castro, que é vendedor de quentinha, Renan Souza, que é terapeuta de mulheres grávidas, isso, professora de creche de 1,50m, um cantor de axé, um vendedor de marmita e um psicólogo de mulher grávida, representa um perigo extremo à sociedade e permanece em prisão domiciliar. Ah, mas não tem precedente jurídico. Ah, 120 dias em prisão domiciliar, mais tempo que qualquer criminoso, estuprador, assassino na história do país. Ah, inconstitucional. Não importa. Não importa. Não podem. Não podem chegar a menos de um quilômetro do STF com aqueles cartazes malditos e com marmita que não tem lagosta. Não tem previsão pro fim dessa medida. Que eles apodreçam com essas tornozeleiras. Vamos lá. Próximo caso, nós temos André do Rap, acusado de tráfico de entorpecentes, tentativa de suborno um dos líderes do PCC, tráfico internacional de drogas e indiretamente responsável por milhares de roubos, assaltos, assassinatos e caos urbano. Bom, nesse caso aqui, pela falta de prostitese, é um claro abuso de extinnovidades, de acordo com a lei de 177, no inciso, parágrafo 6, a semelhança do caso de 1792, eu concedo a liberdade a André do Rap por índice de preferência de jurisprudência. O réu está livre, tá? Próximo caso... Fala galera! Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Se você gostou, curte e compartilha e já se inscreve também no canal. Também não esquece de ativar aqui o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você gosta do nosso canal e puder, torne-se um colaborador. Basta você escolher uma das opções, clicar no link e seguir os passos para poder se tornar um colaborador. E se você tem empresa ou é uma marca, entre em contato pelo e-mail que está aparecendo aqui. Então não deixe de ser um colaborador para manter esse canal sempre vivo, tá bom? Valeu! Tchau! 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 Tchau!